Oi pessoal, tô passando pra dar uma boa notícia pra vocês. Eu achei sensacional essa notícia que eu vou compartilhar aqui, né? Que vocês já devem ter tomado conhecimento, inclusive. Vou até abrir aqui pra que a gente possa olhar pra isso juntos. Então, veja lá. O artigo 1641 do Código Civil, ele diz assim, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 2, da pessoa maior de 70 anos de idade. Então, a lei civil estabelece a obrigatoriedade do regime de separação de bens envolvendo pessoas que tenham mais de 70 anos quando elas desejam se casar ou constituir união estável. Então, essas pessoas, elas são totalmente capazes, né? Plenamente capazes para o exercício de todos os atos da vida civil. Mas aqui tem essa questão envolvendo o casamento e a constituição de união estável. Aqui há uma obrigatoriedade para que esse regime de bens seja obrigatoriamente o de separação, né? E aí, olha que maravilha. Agora, no dia 1º de fevereiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal, falando sobre essa questão, né? Ele define a tese, eu vou colocar aqui no vídeo, a tese definida pelo Supremo, no próprio vídeo vocês já vão verificar, em repercussão geral, no sentido de que essas pessoas, né, que têm mais de 70 anos e que resolvam se casar ou constituir união estável, elas podem, então, né, a partir desse posicionamento do Supremo, elas podem se desejarem a alterarem esse regime de bens obrigatório, ditado pela lei, manifestando o seu desejo por meio de escritura pública firmada em cartório. Então, olha que maravilha, não temos mais, né, essa restrição colocada pela lei. Então, todas as pessoas, independente, né, da idade aí, podem amar à vontade, podem ficar tranquilas com relação a isso. Pra mim, uma decisão muito relevante, né, gente? Passou da hora na realidade disso acontecer. Na decisão, os ministros citaram violações de princípios aí, princípio da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, né? Falaram a respeito do machismo, do etarismo, né, gente? Que são assuntos que a gente precisa falar mais na realidade. Porque são preconceitos que não cabem mais, né? Então, que maravilha! Ótima notícia, nada melhor, né, do que a gente começar a semana com uma boa notícia. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Um beijo e até uma próxima oportunidade. Tchau!